Senhor Presidente, demais colegas, evidentemente que eu agradeço a Vossa Excelência pela leitura desse projeto muito importante e já digo aos novos deputados que é de interesse público que nós possamos fazer a votação o mais rápido possível. Se trata de uma subvenção, um apoio muito grande aos nossos agricultores, eu diria que é um projeto chamado de Banco do Agricultor. Ele vai se evitar a importância, juros de praticamente zero para fortalecer esse setor que tanto precisa. E acho que essa questão extrapola toda a questão política partidária. Gostaria de me reportar ao deputado Frutti, pedir que a sucessoria me mande detalhes desse projeto. Evidentemente que o nosso dia a dia aqui é de muita correria, mas evidentemente que vou olhar com muito carinho, com muita dedicação, porque eu, como governador, com toda a nossa base, temos um profundo respeito pela atividade policial militar. Profundo respeito, condolências da família do hospital à lua profissional que se foi, mas evidentemente que faremos o todo possível. É evidente que temos que levar em conta que nós estamos vivendo um ano totalmente atípico e aqui não é defesa de ninguém, de A, de B, nem ataque. Vossa Excelência deixou bem claro que não está atribuindo a ninguém esse governo ou aquele, um fato conjuntural, mas é preciso dizer que boa parte dos brasileiros estão vivendo uma situação difícil, infelizmente. A pandemia não escolheu o credo, o corpo, nada. Existem profissionais liberais hoje que estão sem nada para viver, sem dinheiro nenhum. Então, eu preciso entender essa conjuntura que nós estamos vivendo. É um quadro difícil. Não estou atribuindo a esse quadro também, como o Rostro Excelência não atribuiu o governo, eu também não estou atribuído a isso. Mas é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Vai no quadro mesmo. Eu tenho assistido cenas lamentáveis em locais, por exemplo, onde a minha renda escolar está sendo distribuída. Eu falo isso e me emociono. E alguns pais dizem que, no momento, é a única refeição que os seus filhos estão recebendo. Infelizmente. Espero que nós possamos sair dessa o mais breve possível, que o nosso país possa sair disso. O presidente sabe, nós fomos informados ainda hoje de que o nosso orçamento prevê uma diminuição sensível para o ano que vem. Os estados e os municípios vão ter um ano terrível no ano que vem por conta da situação fiscal. Os estados ainda sendo sobreviveram porque receberam uma ajuda bendita, maravilhosa. Temos que agradecer todo dia ao governo Bolsonaro, que deu essa ajuda aos estados e aos municípios. Senão, não sei se termina ali um ano. E é preciso ter consciência da situação. Consciência fiscal. Consciência de levar as contas até o final do ano. Consciência de que o governante não pode extrapolar, senão ele vai responder com o seu CPF. Essa é a consciência do que tem. Eu gostaria, para finalizar, de agradecer aos deputados que nos ajudaram a construir as emendas. Me perdoe aqui aos demais deputados, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Aos deputados da base, conforme disse o votado do Dr. Fabrício, aos demais deputados que nos ajudaram a construir as emendas que melhoraram o projeto dos diretores. Tudo foi possível e foi feito. Uma demonstração da que essa casa aqui trabalha em consonância com os desejos da população. A retirada da possibilidade do afastamento do vice-diretor, a questão paritária na definição do afastamento ou não do diretor. Em todas as questões que foram necessárias aqui, do tempo, inclusive, que o professor tem que estar na escola, essa casa foi de forma muito correta, firme e impôs a sua vontade com três emendas muito importantes. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os deputados da base por esse apoio, pelo apoio que foi dado a essas emendas. E, ao mesmo tempo, também quero agradecer hoje, em nome do governo e em nome da sociedade em geral, o apoio que foi dado para a consecução, agora em redação final, do projeto cívico-militar. A sociedade bate palmas para essa casa. Podem ter certeza. Onde eu fui ontem, estou recebendo mensagens quase que de outurnamento, de pais, de pessoas que estão dizendo obrigado, de oferecer uma oportunidade para nós, de poder escolher se nós queremos o cívico-militar ou não. Nós vamos decidir com a família aí, mas nós temos oportunidade. Outrora nunca não foi dada essa oportunidade. Hoje, através da Assembleia Desartigo do Estado do Paraná, os deputados da base que aqui nos apoiaram e alguns outros que se somaram. Muito obrigado. O povo do Paraná agradece. A partir do ano que vem, nós teremos 200 escolas cívico-militares. Assim, tenho certeza que vai ser preciso mais. Tenho certeza. Os colegas deputados já devem estar recebendo pedidos de interior, ainda que saibamos que essa indicação vai ser técnica, sim, por mais que alguns duvidem. Deputado, por favor, um minuto para concluir. Nós teremos essa possibilidade real e concreta para o ano que é. Então, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que, em relação a, voltando ao colégio, à eleição dos diretores, nós estamos exercendo o nosso papel aqui. Três emendas importantíssimas foram colocadas nesse projeto e tenho certeza que, se não hoje, na semana que vem, nós estaremos dando esse apoio. Só finalizando, lembrando que, a despeito do que alguns dizem, a eleição, sim, será democrática. A escolha vai caber aos mesmos que votam hoje. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto